Oi Cadinho, Alexandre Borges, fala um pouquinho aqui pro nosso blog estilosamente Sucesso na novela, Três Mulheres, e aí? Muito obrigado aí pelas palavras, um beijo pra quem tá ouvindo aí, assistindo no blog E tô muito feliz, tamo aí na reta falando belo, Cadinho agora num divino falido E vamos ver o que vai ficar com ele agora e uma nova vida pra ele Tô curtindo muito, agradeço muito aí a audiência, o pessoal que tá assistindo Caiu nas ruas, todo mundo se manifestando, a gente fica muito feliz, tá? Um beijo, tô indo gravar agora É isso aí, já te chamaram, obrigada Alexandre Obrigada pelo teu sucesso, eu de Avenida Brasil, um beijão, tchau Muito obrigado